Olá, galerinha! Gente, no vídeo de hoje estou aqui porque estou com o telefone da minha mãe. Hoje eu vou inspecionar, que vocês estão vendo que meu vocabulário tá ficando chique, né? Cada vez eu melhoro meu vocabulário, não sei um sinônimo de melhor, então cada vez eu melhoro meu vocabulário, gente, cada vez ele tá mais chique. Hoje, aqui estou eu pra inspecionar o telefone da minha mãe, já que ela decidiu vir aqui e ficar vendo meu quarto inteiro, né? Hoje eu vou ver o telefone dela. E é isso. Vou deixar aqui gravando a tela pra vocês verem comigo. E vamos lá, vai deixando seu like, se inscrevendo no canal pra você ser inscrito, deixando aí comentários, entendeu? Ativando o sininho e mandando o vídeo pra todo mundo. E, gente, vamos fazer um desafio? Comentem aí o que está atrás de vocês. Atrás de mim está a minha cama. Entendeu? Agora o que está atrás de vocês? Quero saber. Pergunta aleatória, gente. Enfim, vamos lá. Vamos ver o que a gente pode ver aqui no telefone de minha mãe. Gente, minha mãe ficou hoje 5 horas já. 5 horas no Google? Gente, o que minha mãe tá fazendo 5 horas no Google, cara? 5 horas no Google. Ah, enfim, 2 horinhas no Instagram, 1 horinha no YouTube, no Facebook, no Vintage, no Fotos, no Tempo, no WhatsApp, no e-mail, no YouTube Studio, câmera, ajustes e relógio. Mas eu não tô muito afim de ver isso não, gente, entendeu? Vamos pra mais coisas que podem ser mais legais. Como, por exemplo, o WhatsApp da minha mãe. Vamos ver, gente. Eu amo que meu nome é Filha Minha Vida, com uma bandeira de Portugal. Ah, enfim, gente. Tem aqui, ó, conversas e tals. Mas, enfim. Enfim, gente, tem conversas e tals. Eu e minha mãe aqui, ó, do... Você tem foto sua com as unhas grandes, foto minha na mão da unha, da unha sim. Gente, isso aqui foi quando eu coloquei a unha. Inclusive, uma delas caiu. Eu tenho que colar, porque ela tá guardada. Eu tenho que colar e esse dedão quebrou. Então, tipo, eu tô, sabe, dois dedos sem unha. Mas essa mão tá direito. Só que eu cortei elas, né? Eu achei, assim, ficou bem melhor. Que ficou, tipo, menorzinho, sabe? Ficou bem mais legal. Gostei mais assim. Gente, telefone não tem nada. Vamos ver aqui o Instagram. Ai, que coisa linda! É o Mickey! Enfim, gente. Instagram da minha mãe. Aproveita e vai seguir minha mãe. Entendeu que minha mãe vai bater 60 mil. Vamos lá. Tem o Instagramzinho do Luca também, gente. O Luca tem 55 mil, tá? Meu irmão é bombado no Instagram. Vamos lá seguir meu maninho também. Pituxo. Aproveitar e fazer aqui um vídeo no meu perfil, né, gente? Vamos lá. Me seguir também. Quero ver quem me seguir lá. Entendeu? Quem for agora me seguir. Deixa um comentário. Na última foto que tiver. Na última foto, no último vídeo. Falando, vim do YouTube. Ou mesmo, se você já me segue. Vai lá, pausa o vídeo. Vai lá e comecei assim, ó. Vim pelo YouTube. E aí você volta pra cá, entendeu? Enfim, gente. A última foto da minha mãe foi eu, meu irmão e minha mãe. Olha que chique. Olha minha mãe na... Ui! Minha mãe na Disney, gente. Meu pituxo. Meu irmão. Ó, gente. Ele no carrinho. Tão bonitinho, cara. Enfim, gente. O telefone da minha mãe... Quase no telefone. Gente, o telefone da minha mãe, ele é assim... Ele é um labirinto. Entendeu? Ele é um labirinto. Literalmente. Eu não acho nada no telefone da minha mãe. Nada, 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 nada. Eu fico rodando e rodando e rodando porque, assim, minha mãe tem 70 pastas em uma página só, com 70 aplicativos cada pasta. A minha mãe instala o aplicativo e ela para de usar e ela, tipo, não apaga do telefone. Ela deixa no telefone e não atualiza. Não é mais fácil apagar? Pra mim, era mais fácil apagar o aplicativo, né? Ou atualizar. Então, vamos ver as fotos da minha mãe. Aqui. É o pituxo. Pituxo. Gente, o pituxo já cresceu muito. Isso foi 9 de outubro do ano passado. Ele tomando banho, gente. Olha que pituxinho. Amor da cabeça, meu Deus do céu. Gente, esse dia estava um frio, um frio. E ele lá fora, gente, muito feliz, assim, tomando banho e tal. Juro. E esse menino, a gente vai ter que colocar ele na natação. Na natação, surf, qualquer coisa que envolva água, gente. Porque, assim, eu nunca vi uma criança gostar tanto de água. Juro pra vocês. Ele adora, ele adora, ele adora. Esse dia estava frio. E ele lá na água, muito feliz. Enfim, tem que ir ele comendo pão no sofá. Olha, gente. Comendo pão no sofá. Esse sorriso mais lindo, gente. Comendo pão no sofá. Que meu irmão, eu adoro comer pão. Aí tem ele aqui, ó, comendo também, gente. Bonitinho. Vamos subir. Ai, capinha, gente. Isso aqui minha mãe tinha pedido pra eu escolher capinha. De 2020. Vamos ver se eu ainda escolheria... Quais capinhas eu ainda escolheria. Essa aqui... Não vou mentir, não vou negar que eu ainda escolheria essa. Porque eu acho muito legal essa capinha. Ela é muito bonitinha. Essa aqui, desse bagulho, comendo aqui... Não sei, acho fofo, mas não escolheria. Essa Everything Will Be Fine também não escolheria mais. Just Believe in Your Dreams não escolheria. Essa é da florzinha. Acho que sim. Combinaria com o meu telefone. Essa aqui da estrada... Essa da estrada é muito bonitinha, cara. Muito bonitinha. Meu Deus. Gente, meu livro de geografia. Meu pai... É o quê? De vez em quando eu tomo a minha cachaçinha e... Olha, eles passeiam. Gente, isso aqui é live e foto. Ou seja, tipo, eu consigo ver... Olha aí, ó. Ui! Gente, eu sou muito radical. Gente, eu amava andar no trotinete. Tinha uma coisa que eu gostava de fazer, era andar no trotinete. Era... Nossa, demais. Aí, olha como eu tava... No estilo, né, gente? Porque na época todo mundo fazia essa pose. Era, gente, era a pose do momento, entendeu? Era fazer assim, ó. Entendeu? Era a arminha e, ó. Entendeu? Ninguém hoje em dia mais faz isso. Tem eu jogando... Eu não, né? Eu e minha mãe jogando bra... Brawl Stars. Jogando esse jogo. Eu acho que eu fiz... Among Us. Isso aqui foi quando eu comecei a colocar, tipo, tentar colocar lente, sabe? Mas aí eu não conseguia, gente. Mas agora eu consigo. Porque eu sou profissional. Eu já sou profissional em colocar lente, gente. Não sei se vocês sabem disso, mas eu sou profissional. Gente, esse dia aqui... Eu acho que eu nunca fui tão triste. Eu acho que eu nunca fui tão triste. Juro pra vocês. Eu quebrei a minha TV. Olha isso. O que aconteceu? A gente tava, acho que, tipo, se preparando pra gravar. Eu tinha terminado de gravar. Alguma coisa assim. E aí o softbox tava na frente da TV. Aí eu acho que eu fui passar pra algum lugar fazer alguma coisa. O softbox caiu, bateu na TV. Quando a gente tirou... Tá. Tava assim. Assim, gente, foi horrível. Porque eu fiquei desesperada. Rodava as coisas ainda, sabe? Mas tava... De cadê? Rodava as coisas ainda, sabe? Mas tava assim. Foi horrível, gente. Gente, o telefone da minha mãe... É um telefone muito sem graça. O telefone da minha mãe não tem nada. Nada. Opa. Gente, que foto. São essas que minha mãe tirou aqui? Gente, minha mãe tirou umas fotos muito estranhas aqui, hein? E umas fotos assim... Estranha. Ai, gente. Será que minha mãe tava mandando essas fotos pra alguém? Ai, não sei, gente. Será? Ai, gente. Vou até encerrar o vídeo por aqui, viu? Vou até parar de gravar a tela. Ver essas fotos aqui, gente. Fiquei até um pouco nervosa, assim. Vou até terminar o vídeo, gente. Ai, meu Deus. Agora eu fiquei nervosa. Será que minha mãe tava mandando essas fotos pra alguém? Ixi. Ai, gente. Não sei. Mas, enfim. Eu vou terminar o vídeo por aqui mesmo, gente. Vai ficar... Vai ficar assim. Então, esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. E... É isso. Nossa, gente. Fiquei... Fiquei uma foto desesperada agora. Mas... É isso, gente. Nossa, eu fiquei até um pouco sem reação, gente. Essas fotos já foram da minha mãe. Mas, enfim, gente. É isso. Esse foi o vídeo. Vou terminar o vídeo por aqui. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.